Chegaram as semifinais do Goianão, agora somente os quatro melhores seguem na disputa. A Napolina e Goiás entram em campo domingo, quatro da tarde. A sede de um título inédito contra a fome de ser campeão. Quem tem mais força pra vencer o primeiro desafio? Futebol na igreja, aqui a gente torce junto.